E aí Vamos ver lá Né? É o Marcos de Mim Rosário, parece que está um vento esquisito, né? De chuva Não, não está falando de uma caramba de vento Não, não estou falando Será que ele vai pegar vento contra lá? Não sei quem é, parece que o vento está vindo daqui Não sei E aí 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 E aí